Tudo bem? Mas eu sou o Guerto Tavares, estou aqui na cidade de Bandeirantes, no estado do Paraná, que é o trevo da cidade. Nós vamos visitar aqui o Santuário de São Miguel do Arcângel, né? Vamos conhecer, vou apresentar pra vocês. Me chamou a atenção, né? Pela estrutura, né? Olha o fundo, ó, o tamanho da cruz, né? Bom, vamos lá, vou apresentar pra vocês.